Olá galerinha, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, com saúde e hoje nós vamos fazer uma aula diferente, tá certo? A nossa aula de hoje é de sobre construções, então a gente vai rever, tá bom? E aprofundar algumas das construções fundamentais que tem a ver com a reta e as suas partes, porque para os conteúdos seguintes nós vamos precisar dominar essas construções, tá certo? Então, o que vocês vão precisar ter em mãos para essa aula? O lápis, ok? O compasso, tá certo? Que é um dos instrumentos mais importantes que devemos utilizar. E a régua. Eu preciso que vocês tenham esse material em mãos para a gente poder dar início à nossa aula, ok? Então, hoje a gente vai ver algumas construções elementares de desenho geométrico. Vamos começar falando sobre as retas perpendiculares. A gente sabe que as retas perpendiculares são retas que se cruzam formando ângulos retos, não é isso? Então, em algumas situações nós precisamos construir uma reta perpendicular a outra reta por um ponto dado, certo? Então, a gente tem três casos particulares dessa situação. Então, aqui a gente vai construir, eu vou construir aqui rapidinho uma reta, tá certo? Não usem caneta. A tia vai usar caneta aqui para a gente poder visualizar melhor como é o traçado, tá? Eu tenho uma reta, a reta R, e eu quero traçar uma reta perpendicular a essa reta R pelo ponto A. O que eu preciso fazer para traçar uma reta perpendicular? Lembrando que uma reta perpendicular é uma reta que é concorrente a uma reta dada, mas forma ângulos de 90 graus, tá certo? Então, o que você vai pegar? Você vai pegar o compasso e vai abri-lo com qualquer abertura. Nesse primeiro momento, a gente não tem uma medida exata para fazer essa construção. Então, você pega um padrão para você, depois a gente vai, quando solicitado, a gente dá uma medida, tá certo? Você vai pegar a ponta seca, essa, quando eu falar em ponta seca, é essa, tá certo? E fixar no ponto dado, ok? Vocês estão vendo? Fixando no ponto dado. O que eu vou fazer agora? Nós iremos, ó, fazer uma marcação desse lado, olha aqui como é que funciona. Percebam que a tia está pegando, ó, somente nessa parte do compasso. Então, você vai passar aqui, ó, um traço desse lado e com a mesma abertura, sem tirar o compasso do papel, você vai traçar do outro lado. Certo? O que eu faço agora? Nessas marcações que vocês fizeram na reta R, você vai pegar o compasso e com a ponta seca vai fixar nessas marcações, ó. Onde você cortou a reta R, você vai fixar a ponta seca. O que eu faço agora? Eu vou abrir o compasso um pouquinho depois do ponto A, tá vendo, ó? Um pouquinho depois do ponto A e abrir o compasso. O que eu faço? Eu vou aqui fazer uma primeira marcação aqui em cima, ó. Vejam, se vocês não conseguirem fazer, deslizar, voltem com o compasso, fixem direitinho sobre o papel. Ó, do mesmo jeito que está aqui, ó, você levanta o compasso sobre o papel e vem para a parte de baixo. Olha aqui, ó. Deu para entender? Sem movimentar a abertura do compasso, você vai tirar o compasso do papel e vai trazer para outra marcação. Feito isso, ó, você vai fazer o mesmo movimento em cima e embaixo. O que foi que aconteceu? Aconteceu que formou dois X, um Xzinho em cima e um Xzinho embaixo. Esse X que a gente se refere é por onde vai passar a nossa reta. Então, eu vou deixar o compasso de lado, vou pegar a minha régua, vou pegar o meu lápis e irei traçar uma reta. Percebam que a régua, ela precisa estar alinhada a esse X, a esse X e ao ponto, porque o objetivo é traçar uma reta, ó, que seja perpendicular a reta R, mas que passa pelo ponto A. Olha como é que ficou. Quer dizer que essa reta aqui formou quatro ângulos retos com a reta R. Deu de entender esse primeiro caso? Espero que sim. Vamos agora para o segundo caso. No segundo caso, vamos imaginar novamente a nossa reta R. Vou traçar aqui novamente a reta R. Ok? Traçado a reta R, o ponto em que eu quero, por onde eu quero que passe a minha reta perpendicular, agora está aqui. Percebam que no segundo caso, o ponto por onde vai passar a minha reta perpendicular está fora da reta. O que eu faço, então? Nós vamos fazer outra estratégia de construção. Nós iremos pegar o compasso novamente, ó, vocês irão fixar a ponta seca novamente no ponto, abram o compasso de um jeito que ultrapasse a linha da reta R, ok? Ó, abri o compasso de um jeito que ultrapasse a reta R. O que eu vou fazer? Vou fazer um arco que corte, olha aqui, ó, um arco que corte a minha reta R. Eu costumo falar para os meus alunos que esse é o sorrisão, tá bom? A estratégia do sorrisão. Então, o que foi que aconteceu? Olha, a gente encontrou dois pontos aqui e aqui. O que a gente vai fazer? Nós iremos fixar a ponta seca nessas marcações e vocês vão fazer, pode até fazer com a mesma abertura que estava o compasso. Vocês irão fazer a marcaçãozinha do X, olha. Primeira, com a mesma abertura, vem para a segunda marcação, ó, e faz a segunda marcação. Olha o X aí. Precisa ser dois X? Não, dessa vez você pode colocar só um X. O que eu faço agora? Eu vou traçar a minha reta perpendicular. Olha aqui a régua, olha o movimento, onde é que ela vai se posicionar? De um jeito que fique alinhado ao ponto A e a minha marcação do X. Então, eu vou vir aqui, ó. Olha aí a nossa outra reta perpendicular, reta R. Quer dizer que eu formei, ó, quatro ângulos retos, ok? Vamos agora para o terceiro caso. No terceiro caso, vamos imaginar que eu tenha um segmento de reta. Vou colocar aqui novamente, ó. Vou fazer nesse segmento de reta dessa vez, ó. E o ponto por onde eu quero que a reta perpendicular passe é a extremidade da minha reta, tá certo? Então, eu quero que construa uma reta perpendicular que passe por esse ponto A, ok? Pois vamos lá fazer essa construção. Como é que eu faço agora? Novamente o compasso. Vocês vão fixar a ponta seca do compasso no ponto A novamente, abram o compasso com qualquer abertura, ó, a de escolha sua, e vocês vão fazer uma semicircunferência aqui, ó. Olha aqui, ó. Fizemos uma semicircunferência. O que vocês vão ter que ter cuidado nessa construção? Vocês vão ter o cuidado de não fechar e nem abrir o compasso. E eu vou vir com a mesma abertura aqui, ó, vou nessa primeira marcação onde a semicircunferência tocou a semirreta, eu vou fixar a ponta seca do compasso. Quando eu fixo a ponta seca aqui, ó, com a mesma abertura eu vou fazer um traçado no meu semicircunferência. Aí eu pulo pra cá a ponta seca, ó, pra mim poder fazer mais um traçado. Por que que eu fiz isso? Para que eu consiga fazer bem aqui uma marcação de X com esses dois pontos aqui, ó, essas duas marcações. Eu vou com a mesma abertura, eu posso fazer aqui, ó, do jeito que tá aqui eu faço a marcação do X aqui em cima, aí eu volto pra cá, ó, pra essa marcação com a mesma abertura do compasso, ó, e faço a marcação do X. O que eu faço agora? Só é traçar a nossa reta. Olhem aqui, ó, lembrem de sempre estar alinhado a nossa marcação X com o ponto A, ok? Então, eu tenho aqui, ó, vocês podem deixar desse jeito, formando um canto, ou podem prolongar a nossa reta, ó. Ok? Formou também um ângulo reto. Deu pra entender a construção de retas perpendiculares? Ótimo! O que que a gente vai fazer agora? Vamos falar de retas paralelas. As retas paralelas, nós temos dois casos de construções. Eu vou desenhar uma reta só e vou pedir, e a gente vai construir uma reta que seja paralela a ela, tá? Pois eu vou colocar aqui, ó, uma reta. O que eu vou fazer? Eu quero traçar uma, construir uma reta paralela a essa reta, que passe pelo meu ponto A. Qual é a estratégia que eu vou utilizar pra responder isso? Se eu só vou passar aqui uma reta é fácil? Não, em desenho geométrico não é assim. Nós não podemos realizar as construções de qualquer jeito, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o compasso novamente, preste atenção nos passos dessa construção. Você vai fixar a ponta seca no ponto A, vai abrir o compasso até depois da reta, ok? O que que eu faço agora, tia? Você vai fazer um arco nessa direção, ó. Olha aqui o arco. Acontece de o compasso deslizar. Vamos lá fazer aqui novamente o arco. Olhem aqui, ó. Refeito o arco. Nós temos o primeiro arco. O que que eu vou fazer? Essa marcação onde esse arco cortou a nossa reta R, eu vou fixar a ponta seca do compasso. Tá certo? Ó, fixando a ponta seca do compasso. E vou fazer um novo arco que passe pelo ponto A. Olha aqui, ó. Deu certinho, porque eu não precisei modificar a abertura do compasso. Então, a gente utilizou a mesma abertura. Qual é esse objetivo? Nós iremos medir dessa marcação até o ponto A. Olhem aqui, ó. Vou só medir. Você vai abrir ou vai fechar o compasso contanto que ele fique em cima do ponto A. Tá vendo, ó? O meu... Posso até fazer uma marcaçãozinha aqui pra vocês perceberem que ele está em cima do ponto A. Aí, com a mesma abertura, ó, não vou mexer. Eu vou vir pra cá, ó. E vou fazer também a minha marcação. O que que aconteceu? Eu encontrei um segundo ponto. E a gente sabe que por dois pontos distintos passa uma única reta. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou traçar a minha reta paralela à reta R. Olha, lembrando que a régua tem que estar alinhada ao meu ponto A e à minha marcação. Tá certo? Ó, então eu vou fazer isso aqui, ó. Olha aí o que que apareceu. Apareceu uma reta paralela. Muito bem. Deu de entender direitinho, né? Qual é o segundo caso, tia, de construção de retas paralelas? Nós iremos fazer... Vamos dizer assim, eu quero construir uma reta paralela. Vou botar logo aqui a reta R. Vamos construir a reta paralela à reta R. De modo que essa reta esteja a uma distância de 3 centímetros. Eu vou colocar assim. Note que não tem nenhum ponto. Eu só quero fazer uma reta que esteja a uma distância de 3 centímetros da minha reta R. O que eu vou fazer? Vamos marcar um ponto qualquer, ó, na nossa reta. Lembra que a questão, a situação não me deu esse ponto. Para mim construir, eu preciso fazer essa marcação. O que eu vou fazer agora? Nós iremos aqui construir uma reta perpendicular à minha reta R. Aquela primeira construção, lembra? Que a gente acabou de fazer? Pois vamos lá, ó. A gente passa uma marcação do primeiro lado. Depois eu passo a marcação no segundo lado. Notem que eu fiquei com as duas marcações aqui. O que eu faço? Eu vou construir agora o x, ó. Eu abro o compasso até depois do meu ponto. Pouca coisa. E faço o meu x aqui e aqui. Com a mesma abertura, ó, eu venho para o outro lado. E faço a marcação aqui e aqui. Aí a gente vai construir a nossa reta perpendicular. Tia, mas eu quero uma reta paralela. Mas é um dos passos para construir a reta paralela. Nesse segundo caso. Nós construímos uma reta perpendicular. O que eu vou fazer? Eu vou com a régua, eu vou medir 3 centímetros. Olha, você vai, bota o zero aqui nesse ponto. E marca 3 centímetros. Onde é que está dando 3 centímetros aqui, ó? Exatamente, aqui vai ser por onde vai passar a nossa reta paralela. O que eu vou fazer? Eu vou construir uma reta perpendicular a esse ponto. Nesse sentido aqui, horizontal, tá? Então, quando eu faço isso, eu vou construir uma reta que seja paralela a essa, ó. Eu vou construir aqui uma reta perpendicular a essa reta aqui. Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer a marcação desse lado. E desse lado. Aí, a gente vem aqui, ó. Com a ponta seca fixa nessa marcação. E abre o compasso até depois um pouco desse ponto. Então, a gente vai fazer o nosso x, ó. Desse lado. E desse lado. Do mesmo jeito, você vai vir para outra marcação. Olha aqui, ó. E vou fazer o x aqui. E aqui. Pronto, estamos no nosso último passo. Porque agora eu tenho esse ponto, esse ponto e esse. A gente vai construir a nossa reta paralela. Olhem aqui, ó. Certo? Vamos construir a nossa reta paralela à reta R. Ok? Espero que tenham entendido. Vamos para o nosso próximo... Próxima parte do conteúdo. Nossa próxima parte faz referência ao ponto médio de um segmento. Tá bom? Ponto médio de um segmento. O que é o ponto médio, tia? O ponto médio é um ponto que está exatamente no meio do nosso segmento. Ele divide o segmento em dois segmentos iguais. Então, o que a tia vai fazer? Eu vou construir aqui um segmento qualquer. Tá certo? Nesse segmento, tá aqui, ó. Eu vou marcar. É um segmento, não é uma reta. Eu tenho um segmento. Eu quero determinar o ponto médio desse segmento. Então, o que a gente vai fazer? Com o compasso, a gente vai fixar a ponta seca nas extremidades. Primeiro em uma, você abre o compasso. Nesse momento, você precisa ter noção da metade do segmento. Então, você abre o compasso até depois da metade, tá bem? Aí, você vai fazer, ó, uma marcação do nosso primeiro X. Aqui. E outra aqui embaixo. Olha aqui, ó. Uma em cima. E uma embaixo. Do mesmo jeito, com a mesma abertura, você vai vir pro outro lado, ó. E faz a marcação aqui. E aqui. Feito isso, nós iremos fazer o quê, ó? Traçar. Tia, eu preciso traçar? Não. Como eu preciso somente determinar o nosso ponto médio, você pode vir aqui, ó. Sabe que é aqui e aqui. Então, aqui nós temos esse ponto, que é o nosso ponto médio. O ponto médio. Médio. O que é o ponto médio mesmo? É aquele ponto que determina a metade do segmento. Quer dizer o quê? Que essa parte aqui, eu vou chamar aqui esse segmento de AB. Esse segmento AB, agora eu tenho dois segmentos. O segmento AM, ele é exatamente igual ao segmento MB. Posso dizer que a medida do segmento AM é igual à medida do segmento MB. Ok? Porque como esse é um ponto médio, nós temos que ele divide o segmento em duas partes exatamente iguais. Ótimo. Vamos agora para a outra parte. Nessa parte aqui, nós temos que, precisamos da ideia de um ponto médio para desenvolver essa parte. Porque aqui eu vou dividir o segmento em partes iguais. Para dividir em duas partes iguais, em quatro partes iguais, a gente pode dividir em oito partes iguais, em dezesseis partes iguais. Para isso, a gente vai precisar dividir um segmento com a ideia do ponto médio. Então, vamos começar a dividir o segmento em duas partes iguais. Para isso, eu vou fazer logo o nosso segmento. Eu tenho um segmento, vou colocar aqui o segmento AB, e quero dividir esse segmento em duas partes iguais. Para isso, eu vou construir o ponto médio, tá? Fazer o ponto médio e determinar a mediatriz. E o que é a mediatriz? É o segmento que passa pelo ponto médio. Ó, fixei a ponta seca na extremidade, abri o compasso até depois da metade do segmento, ó. O que eu faço agora? Certifique-se sempre de que o compasso está bem fixo no papel. Aí, eu faço aqui, ó. Vou traçar a primeira marcação aqui em cima, e depois com a mesma abertura aqui embaixo, ó. Então, eu fiz a primeira marcação do X aqui em cima, aqui embaixo. Agora, eu venho, ó, pro próximo, a próxima extremidade. Faço a marcaçãozinha pra completar o meu X aqui em cima e aqui embaixo. Agora, eu faço o quê? Basta a gente dividir esse segmento em dois segmentos iguais. Olha aqui, ó. Eu traço a minha régua. Então, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto M. Então, eu tenho que esse segmento é igual a esse segmento. Deu de entender? Divisão em duas partes iguais. AM é igual a MB. Tia, e se for em quatro partes iguais? Como é que fica essa construção? Nós iremos primeiro dividi-los em duas partes, e depois cada parte divide novamente, totalizando quatro partes. Vamos lá fazer aqui direitinho. Eu tenho aqui o segmento AB. Tia, só usa AB. Só existe o AB? Não, gente. Pode ser outras letras também representando o nosso segmento, tá? Você vai pegar aqui, ó, o compasso, a ponta seca do compasso no ponto A, vai abrir, ó, mais da metade do segmento e vai traçar a primeira marcação, ó. Aqui e aqui embaixo. Venho para o próximo lado e faço a mesma coisa. Olha aqui, ó. Marcação do X, marcação do X. O que eu faço? O compasso, eu vou traçar o meu primeiro, a minha primeira divisão, aqui, ó. Vamos chamar esse ponto de ponto M. Eu já sei que AM vai ser igual a MB. O que eu faço agora? Vou dividir a M em duas partes iguais e MB em duas partes iguais, ok? Então, vamos lá, ó. Eu pego o compasso, agora vamos desconsiderar essa segunda parte. Vamos pensar só nessa. Eu vou fixar a ponta seca em A, vou abrir até depois da metade, ó, e vou traçar a nossa marcação do... do Xzinho em cima e embaixo. Vou para o segundo ponto. O segundo ponto agora não é o B, é o M, tá? O que eu quero dividir é o AM. Aí a gente vem aqui, ó, faz a marcação e faz a marcação. O que eu vou obter agora? Vou traçar a minha reta aqui, ó. Quando eu traço a minha reta, eu determino um novo ponto. E esse ponto aqui eu vou chamar de P. Esse ponto P faz com que eu divida esse segmento em dois segmentos iguais. Então, eu tenho aqui AP igual a PM. Vou agora dividir essa parte em duas partes iguais também. Faço a mesma estratégia, ó. Fixo a ponta seca nas extremidades, o M, vou fazer a marcação do X em cima e embaixo. Aqui do mesmo jeito, volto para o M, ó. Faço a marcação em cima e embaixo. Aí nós traçamos nosso terceiro segmento, ó. Nossa terceira reta. Olha aqui. Vou chamar aqui de R. Então, eu tenho aqui, gente, quatro partes iguais. Olha aqui, ó. Eu tenho o segmento RB igual ao segmento MR, que é igual ao segmento PM, que é igual ao segmento AP. Certo? Então, a gente dividiu um segmento em quatro partes exatamente iguais, ok? Deu para entender essa construção? Eu espero que sim. O que resta para a gente fazer hoje? Entender como é que vai funcionar a nossa atividade de casa. Nossa atividade de casa hoje é no livro de desenho geométrico, o caderno sendo o caderno de atividades. São dois livros, não é isso? Nós temos o livro, o texto e o livro caderno de atividades. Vocês vão pegar o caderno de atividades, da página 5 a 12. Tentem fazer essas construções. Qualquer dúvida, vocês vão procurar a Tia Josi para poder explicar como é que faz as construções, tá certo? Um abraço, fiquem bem com Deus, tá? Um abraço, fiquem bem com Deus.